Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês, mas agora já estamos aqui no bruto, vamos saindo aqui devagar, 15 horas 33 minutos, 15 e 33, vamos saindo aí direcionado, indicado, vamos para o Mato Grosso do Sul pessoal, vamos para o Mato Grosso do Sul, bora lá, vem comigo para mais essa caminhada, 999 quilômetros pessoal, daqui até o destino, então, então, vamos saindo meio devagar, aqui né, porque o terreno está meio ruim, aqui, 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 E lá vamos nós meu povo Agora de brutão Vamos de bruto agora Hoje dia 21 de abril De abril nada 21 de maio De 2023 15 horas 40 40 nada 15 e 37 Difícil 15 horas 37 minutos 15 e 37 24 graus A temperatura acertei 24 graus Vamos pegando aqui a estrada Mais uma caminhada Mais uma jornada Aí Vamos lá. Vamos lá. 20 toneladas de peso no longo do Grutão aí, isso aqui para ele não é nada, 20 toneladas não é nada. Vamos lá. 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 É, meu povo, domingão, mês da semana, graças a Deus Vamos aí com mais uma jornada, né? Vamos em busca aí do Estadão do Mato Grosso do Sul Devagarote sempre, né? Devagarote sempre Vamos mais essa viagem aqui Mais esse mês, próximo mês, se Deus quiser Vamos estar saindo de férias Vamos descansar um pouco E já vou avisando vocês, pessoal Vai ter vídeos aí com datas No dias que não vai estar Constando, tá bom? Vai ter vídeo aí, por exemplo Gravado numa Quarta-feira Passando no sábado No domingo Tá? Então É Eu não vou mudar aí O estilo de vídeo, tá? O importante O importante não é a data O importante é o vídeo no canal É não faltar vídeo no canal A data Não tem Muita importância Aliás, a data não tem Importância nenhuma A importância é o vídeo no canal Tá bom, meu povo? Sei que tem Muitos de vocês que Compreendem E alguns que não compreendem, né? Então Explicando aí O importante não é a data O importante é o vídeo Tá? Porque muitos dos Dos youtubers por aí Não falam nem o dia que grava É Muitos não falam nem o dia que grava Não falam nem o dia que grava 15 horas e 45 minutos 15 e 45 25 25 25 27 28 29 30 30 31 31 33 31 31 32 33 33 33 34 35 37 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 38 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41 42 43 43 44 Tchau, tchau. 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 Reserva da Serra. Tchau. 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 Mantém a distância, evite colisão traseira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saída 7 e 8, Distrito Jacaré, Distrito Bonfim, Colina Serra. A 500 metros, limite de município Itubeva Cabreúva. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tainatuba, salto e retorno 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 Tainatuba Tainatuba, salto e retorno Tainatuba, salto e retorno Rotatória Tainatuba, salto e retorno SP-075 Tainatuba, salto e retorno 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 Na cidade de Itur Município de cidade de Itur, pessoal A cidade de Itur A cidade de Itur. O rapaz do jipe aí me deu passagem, ó Ele vinha colado na traseira daquele que passou na minha frente aqui Ele segurou e deu o farol pra mim passar Obrigado, hein? Deus abençoe Nossa, sabelinho aí, ó Sabelinho quadrada E aí 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 Eu não E aí Lombado em lível E tem aqui Que ser proibido Essas Lombada Em nível E aí 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 Eu Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal, vamos deixando aí a cidade nova no retrovisor. Tatuí, é o destino que a gente vai pegar. Certinho pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.